Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje um lanchão super prático que já sai prontinho do forno. Vamos fazer um hamburgão, quem gosta? É um salgado que faz sucesso tanto em casa para a família, como também sucesso de venda meus amores. Você que faz para vender vai dar uma receita para você guardar e fazer ganhar muito dinheiro também. E as dicas? Vou dar muitas dicas, dicas de congelamento, como fazer, tudo com aquela perfeição e aquela gostosura. Então bora lá? Então vamos deixar de trelelê, já deixa o joinha porque esse vídeo merece e bora fazer essa receita. Bom então a gente começa aqui a receita com fermento biológico seco, aqui tem um envelope, já coloco aqui o leite levemente morno, não pode estar muito quente. Vou dar uma misturadinha, veja que já tem bolinhas de ar, é sinal de que o fermento está super bom para uso. Já coloco o açúcar, açúcar refinado, vou colocar também um ovo batido e o óleo, pode ser qualquer óleo, óleo de milho, óleo de soja, até azeite fica legal. Esses são os ingredientes líquidos, agora aos poucos a gente vai colocando a farinha de trigo. No primeiro momento a gente vai misturando aqui com a colher até formar uma massinha mais grossinha e a gente vai transferir para a mesa. Aqui eu vou colocar nesse momento o sal, a gente sempre coloca nesse momento o sal para não inibir a ação do fermento. Veja que a massa está mais firminha, eu vou transferir agora para a mesa. E aqui a gente vai sovando a massa e vai acrescentando mais farinha de trigo, até a massa ficar uma massa lisa e elástica. A gente olha a massa que linda, ela já está bem lisinha, elástica, ela não gruda mais nas mãos. Gente esse é o ponto de massa, tá? Agora a gente vai deixar crescendo. Vou voltar aqui na mesma vasilha que a gente usou para amassar, vou jogar um pouquinho de farinha de trigo e a gente vem colocando a massa aqui. Eu vou usar essa tampa aqui, mas se você quiser pode colocar um paninho por cima só para abafar e poder crescer mais rapidamente essa massa. A gente vai deixar crescendo por cerca de uns 30 minutos ou até aumentar de volume. Vamos ver aqui a massa, a massa já descansou e olha só que lindona. Aqui eu vou dividir essa massa aqui em 10 porções e a porção aqui de mais ou menos 80 gramas. E se você tiver uma balança, pode pesar e assim eles vão ficar todos do mesmo tamanho. Depois de você pegar as porções, a gente vai bolear essa massa, deixar ela bem redondinha, assim. Bom, agora a gente vai abrir aqui a massa, mas antes eu vou te dar uma dica aqui do plástico. Você coloca o plástico em cima da massa, para a massa não ressecar. Pode ser um plástico ou um paninho úmido, também resolve do mesmo jeito. Aqui a gente vai abrindo a massa, então pronto. Agora para o recheio a gente vai usar o hambúrguer. O hambúrguer eu passei um pouco na frigideira, mas é bem de leve. Se você quiser dar para fazer assado também é uma outra opção, principalmente se você faz em grande quantidade. Então você coloca aqui no centro, aqui a gente vai colocar uma fatia de queijo, tomate cortado no centro. Vamos temperar com um pouquinho de orégano, mas é opcional. E agora eu presumo. A gente vem unindo aqui as pontas, assim, desse modo. Vai puxando, de modo que ele fique bem fechadinho aqui. Aperta bem a massa para que ela grude bem. E aqui a gente vem dando só uma acertadinha para ele ficar redondinho. Olha só já que lindo que vai ficando. Agora a gente vai colocar aqui numa forma. forma. Bom, para assar aqui os hambúrgueres, eu vou colocar aqui numa forma bem grande para gente ter bastante espaço no forno. E olha só vou polvilhar aqui farinha de trigo. E a gente vem colocando aqui os hambúrgueres. E aí gente, já baixou o nosso aplicativo Receitas da Naka? Então não perde tempo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar aí no seu celular e aproveitar muito as nossas receitas. Bom, tudo aqui na mesa, na forma. Agora a gente vai deixar descansando por cerca de uns 15, 20 minutos até ela aumentar um pouquinho de volume. Enquanto isso a gente deixa cobertinho assim, para não ressecar a massa. Bom, aqui olha só como a massa cresceu. Está bem gordinha, bonitinha. Agora a gente vai pincelar aqui com um ovo batido. Pode tanto fazer só assim, sem polvilhar nada por cima. Como a gente pode dar uma caprichada, colocar orégano. Esses aqui eu vou colocar orégano. Outra sugestão é usar gergelim. Nesses aqui eu vou colocar um gergelim aqui por cima. A gente dá um toque muito bonito, muito especial. Bom, agora sim, meus amores. Enquanto eu estava preparando aqui, eu já deixei meu forno pré-aquecendo. Sempre a temperatura de 80 graus, tá? E aí eu vou deixar por cerca de uns 35, 40 minutos ou até você notar que ele está douradinho. Esse tempo é sempre muito relativo, depende muito de forno para forno, tá? Então fica de olho. E você, amores. Você ainda não se inscreveu aqui no canal. Eu não acredito. Olha gente, não paga nada. É só você clicar no botãozinho, inscreva-se. Ativa o sininho também para o YouTube. E te lembrar que tem vídeo te inscrevendo. Gente, tem tantas receitas gostosas. Receitas doces, salgadas, receitas para fácil venda também. E assim, você pode fazer todas elas em casa. Então, já se inscreve. E olha só, meus amores, que belezura. Olha, temos aqui nosso lanchão aqui ó de hambúrguer. Prontinho, bem douradinho, cheiroso, com aquele cheirinho de fome, meus amores. Essa receita renderam 10 hambúrgueres assim desse tamanho, pesando em média ó, 200 gramas. Ah, gente, agora para congelar, olha esse salgado congelado, tem uma validade de 90 dias. E olha só como que você vai fazer. Aí você vai esperar esse hambúrguer estar bem frio. E aí vai colocar no freezer, dentro de uma forma, um do lado do outro. Espera ficar bem geladinho, bem durinho. Aí coloca dentro de um saquinho, aquele saquinho próprio para freezer. Retira bem o ar e fecha. Para descongelar é muito simples, mais simples ainda. Você vai retirar do freezer, colocar numa forma, levar para o porno pré-aquecido. Então ele vai descongelar e aquecer ao mesmo tempo. Olha só praticidade, hein gente. E para você que vai fazer para vender, para calcular o preço aqui do hambúrguer, é só você baixar o aplicativo, por quanto vender a dica da Naka e registrar essa receita. Ele vai calcular certinho, com lucro, tudo para você vender e ganhar dinheiro. Então, agora vamos deixar o trelele, eu vou cortar aqui para você ver, que maravilha. E agora chega o momento de provar meus amores, olha só, super super recheado. Ficou delicioso, olha o que você fez, falando de boca cheia. Muito bom, gente olha, ficou bem úmido, saboroso e a massa ela ficou muito leve. Você imagina que um salgado desse, aquele salgado aqui é pesado, né? Não, ele ficou muito, muito leve, muito saboroso. Gente, vale a pena, vale a pena, pode fazer, quero ver todo mundo fazendo. E olha, quando você fizer, promete para mim que você me marca, marca lá com a hashtag dica da Naka, para eu dar aquela curtida, coraçãozinho para você, tá bom? Combinado assim? Eu vou continuar aqui comendo o meu lanchinho, que ela está gostoso demais. E a gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Aquele beijo super especial no coração e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.